E aí galera, tamo junto, tamo misturado. Hoje o nosso tema é sobre figuração, a arte de formar o cão de guarda, a arte de despertar o temperamento para a guarda, para o cão de polícia, para o cão até de esporte, porque no esporte, no hipo, no KNPV, no Monjo Ring, o figurante, a figuração também está presente. Eu recebi muitas dúvidas, então esse vídeo vai ser um vídeo mais longo, mas que eu vou falar mais sobre a figuração, respondendo perguntas que me fizeram, adentrando nesse tema, muito interessante, porque sem figuração nós não temos cão de guarda de alta qualidade. Mas antes, se tu ainda não te inscreveu no nosso canal, te inscreve, tem muito vídeo legal chegando, dá um like para fortalecer e se tu gostou desse tema, para a gente fazer mais. Compartilha, muita gente pode ter dúvidas sobre isso. Então pessoal, a primeira coisa que eu quero deixar clara é, o dono pode ou não figurar para o seu cão. Eu já falei um pouco sobre isso, mas eu vou voltar a falar para deixar esse assunto bem claro para você que está curtindo o canal e está assistindo. A figuração e o dono, nós temos que dividir em duas partes. Por exemplo, o dono está figurando para o seu cão cão no drive de caça. Aí é tranquilo, porque a caça é uma brincadeira. Os maiores treinadores da Europa formam a mordida do seu cão, a pressão da mordida, dessensibilizam, ensinam ataque, ensinam solta. Tudo isso eles mesmos formam no seu cão, sem precisar de um figurante externo. Por quê? Porque eles fazem isso tudo no modo caça. É aquele figurante que você vê tocando mordente, que o cão pega e ele puxa. Aquele figurante que você vê que dá luva. O cão morde, leva a luva e fica com a luva. Aquilo tudo no modo caça, é tranquilo o cão trabalhar, o dono trabalhar o cão quando ele estiver no modo caça. Pessoal, no drive de defesa, o dono jamais pode figurar para o seu próprio cão. Porque ali nós estamos lidando com o próprio instinto da agressividade, com o próprio instinto de autodefesa. Então o dono não pode despertar, desenvolver isso no cão. Jamais, jamais. Daí ele vai precisar, logicamente, buscar ajuda de terceiro. Muita gente me pergunta, quem pode ser o figurante do meu cão? Primeiramente eu vou te dizer, figuração é algo muito sério. Envolve a segurança de terceiros, envolve a própria segurança do figurante, envolve formar um cão de guarda. Um bom figurante faz o cão crescer, o cão se tornar um excelente cão de guarda e um mau figurante faz o cão murchar, abafa o cão ou muitas vezes, no linguajar do adestramento, faz o cão quebrar. O que é quebrar? É tirar confiança, é o cão não querer atacar mais, é o cão não querer morder, ou seja, é o cão perder. Assim, nós temos que ter muito cuidado em quem vai ser o figurante do nosso cão. As pessoas me perguntam, pode ser meu vizinho, pode ser algum conhecido? O primeiro critério para te responder não é, ele não é um profissional. Então a chance disso dar errado e acontecer isso que eu acabei de relatar é muito alta. Agora um outro detalhe que a gente tem que se ater. Jamais um figurante que vai estar lidando com o drive de defesa do cão pode ser alguém conhecido. Ah, o cara frequenta a minha casa, é um parente. Não, por quê? Se ele está despertando a agressão do cão, o cão não vai saber diferenciar. Agora é hora de atacar, agora é brincadeira, agora é treino. Não, não existe treino para o cão. Para o cão tudo é realidade. Então, uma das primeiras regras é o figurante que está trabalhando no drive de defesa do cão não ter contato com este cão. Não ter contato. Para o cão saber diferenciar bem as coisas. Ou seja, aquele ali é um inimigo, é um invasor, é um miliante. Agora, se ele vê o mesmo cara que ameaçou ele junto dele na casa, como que ele vai ligar esses dois papéis? Então o figurante jamais pode ser também alguém conhecido que frequente a tua casa, que tem o convívio contigo. Por quê? Essa pessoa está ameaçando o cão, despertando o drive de defesa nela. Como que uma hora ela vai despertar esse drive, vai despertar ameaça e outra hora ela vai estar na tua casa? Das duas, uma. Uma hora esse cão escapa e pode causar um dano a essa pessoa ou ela vai começar a se habituar, o cão vai se habituar com essa pessoa e não vai distinguir as coisas. O invasor de um amigo de uma pessoa que frequenta a tua casa. Vamos facilitar para o cão deixar as coisas o mais claro possível. Outra coisa é, imagina se aquele cão se solta, ele vai direto no figurante. Por quê? Porque o figurante está lidando com o drive de agressão, com o drive de defesa desse cão. Pode ter um acidente e grave aí. Eu costumo dizer, pessoal, que não existe cão de guarda de alto nível treinado sem o papel do figurante. Isso é impossível de acontecer. Então o papel do figurante é fundamental e essencial. Um bom figurante pode construir um cão maravilhoso, ao passo que um figurante ruim pode acabar com o melhor cão. É ele que vai despertar a agressividade. É ele que vai dar confiança para o cão. Mas ao mesmo tempo, é ele que pode fazer esse cão tremer na base. É ele que pode instalar o medo. É ele que pode fazer o cão simplesmente quebrar e ser incapaz novamente de atacar uma pessoa. Então é algo muito sério. Eu costumo dizer que sem figurante não há cão de guarda. Um cão de guarda altamente treinado, um cão de guarda que seja efetivo. Por quê? Porque é ele que vai formar esse cão. É ele que vai tirar a agressão. É ele que vai finalizar a construção da mordida. É ele que vai fazer desse cão um rambo, ou seja, destemido, forte, valente, graduando o momento da pseudoagressão e da fuga? Ou é ele que vai quebrar esse cão? Se ele não tiver o feeling, se ele não tiver o tato, se ele exagerar na pressão, ele pode fazer esse cão murchar, ele pode, como a gente usa no nosso linguajar, fazer esse cão se quebrar. O que é quebrar o cão? Você exagerou na pressão e esse cão se torna incapaz de atacar o ser humano. Você instalou nele o medo, você instalou nele o pânico, fazendo com que ele se congele e entre em fuga. Sendo que o papel do figurante é fazer com que o cão entre sempre numa agressão, numa agressão por dominância, numa agressão ativa, não por uma agressão por medo, uma agressão social que a gente chama. Então o papel do figurante é simplesmente fundamental. O figurante tem uma maneira de se portar, o condutor tem outra maneira, ou seja, essa dupla, esse trio, cão, condutor e figurante é o que vai fazer o cão crescer e formar realmente um grande cão de guarda. Nós nunca podemos nos esquecer que o condutor que está segurando o cão também tem papel fundamental nessa história. Primeiro ele tem que cuidar muito da segurança. O cachorro se sentindo ameaçado pode fazer uma mordida desferida, uma agressão transferida para o dono. Ele não consegue pegar o meliante, o figurante, o cobaia, e ele pode lançar uma mordida no condutor, no dono. Não por uma agressividade ou porque ele queira, mas por uma agressividade transferida. É o dono que vai trazer para esse cão o momento certo da ação, que vai dar confiança nos primeiros treinamentos. Ao mesmo passo é o dono que vai se retirar e deixar o cão enfrentando o condutor. Enfim, é um conjunto de técnicas que vão formar esse cão, sendo que o figurante é papel essencial nisso. O importante, como eu friso, é sempre você alternar os treinos, é sempre você avançar. Uma coisa é o cão com o dono. Ele pensa que está em matilha e se sente mais confiante para atacar. É o primeiro passo. Segundo passo é o cão sem o dono, só ele com o figurante. Aí realmente nós vamos ver a qualidade de temperamento desse cão. E sempre nessas etapas que a gente vai modificando, o figurante vai calibrando a pressão, a hora da pseudoagressão e a hora da fuga. Vai olhando, sentindo o cão. Para quê? Para você deixar o cão cada vez crescer mais e mais. Eu trouxe esses pontos que eu achei importante trazer para ti, para a gente falar sobre figuração. O quão ele é necessário, o quão é importante a gente ter uma segurança na hora de praticar esses treinos, usando bons materiais, inclusive. Você não pode usar materiais de baixa qualidade. Materiais que podem arrebentar, que podem estourar. Por quê? Porque o acidente vai bater a porta. Esse cão atacando, ele pode machucar o figurante, se ele não está com o bait completo ou dependendo até com o próprio bait. Não está esperando que o cão se solte naquele momento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou voltar a falar sobre figuração mais adiante. Mas eu queria esclarecer essas questões. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Eu vou ficando aqui com muito cachorro. Tchau.